Olha, gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira verde na conta de luz para o próximo mês, novembro. Isso significa mais um mês sem taxa extra, não é isso? Yuri Ascar tem mais informações. Conta pra gente, Yuri. Bom dia pra você. Que notícia boa, hein, Neila? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o DF no ar. A todo mundo, né, em todo o país, que faz parte aí do sistema integrado de energia, vai ficar com a tarifa, com a bandeira verde, sem nenhuma taxa extra. É bom lembrar que nós tivemos aí entre setembro de 2021 e abril de 2022 a maior taxa extra pra todos os consumidores no país, que foi a bandeira de escassez hídrica, pagando R$ 14,20 a mais na conta a cada 100 kW consumidos. naquela conta mensal, né, que todo mês vem aquele boleto, fazia um registro, aquela leitura, né, do consumo na casa. E além da conta tradicional, se pagava esses R$ 14,00 a mais. A bandeira amarela, que é a mais barata, se paga R$ 2,98. E a bandeira vermelha, R$ 9,79. Pra que que existem essas bandeiras? Porque, em momentos de escassez hídrica, ou seja, quando os reservatórios das principais hidroelétricas do país estão num nível muito baixo e correm o risco de parar, de não conseguir mais gerar energia, o sistema nacional interligado faz a ligação de usinas termoelétricas, que funcionam usando combustível fóssil. São usinas que fazem uma energia mais cara, e aí, para compensar, resta ao consumidor pagar essa diferença. E por que não estamos mais pagando nenhuma taxa extra? Porque os reservatórios em todo o país estão cheios d'água, choveu bastante, e a gente espera que continue chovendo muito, porque já estamos, né, no período de chuva. E o próximo risco de uma escassez hídrica fica somente para depois da próxima seca. Então, tá aí uma boa notícia, a Anel confirmando que, em novembro, a gente segue com a bandeira verde sem nenhuma taxa extra. E o melhor é que essa é a expectativa também para os próximos meses, Neila. Notícia boa, porque a gente sabe que a energia pega uma fatia enorme do orçamento da família brasileira, né? A gente precisa de energia para quase tudo dentro de uma casa. Então, a notícia é que não vai piorar. Ela está cara, mas não vai ficar mais cara. Essa é a notícia maravilhosa que o Yuri trouxe para todos nós.